Música Estão invisíveis, estamos de outro lado Se não nos cuidar, vamos ficar contaminado Música De diferentes formas e diferentes tamanhos Viram os fogos ou bactérias Contamiram os humanos Vacinação deve-os tomar Para os combater Ou tomar antibiótico Se o médico entender Música Estão invisíveis, estamos de outro lado Se não nos cuidar, vamos ficar contaminado Estão invisíveis, estamos de outro lado Se não nos cuidar, vamos ficar contaminado Lava bem as mãos Com muito jeitinho Com bastante sabão Ai que cheirinho Tomar banho Todos os dias Não pode te esquecer Escova bem Os seus dentes E assim vamos nos combater Estão invisíveis, estamos de outro lado Se não nos cuidar, vamos ficar contaminado Tchau, tchau, tchau